Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião, já sabem, vem-lhes fazer o pedido habitual de preferir subscrever o canal, porem like, comentarem, partilharem com os seus amigos, tudo isto é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro de hoje foi um livro que me foi cedido em e-book, que eu vou deixar aqui, pelo grupo Leia, neste caso Assisição em Sassa, e é o Senhora do Meu Destino, da Leslie Pierce. Foi cedido em e-book, porquê? Porque a editora mandou o livro físico, mas os CTTs conseguiram a proeça de, em vez de entregar o livro na zona de Almada, entregaram na zona de Mãe Martins, portanto eu fiquei com o livro, fiz reclamação e a resposta era que o livro, que a encomenda já tinha sido entregue e que tinha que ser o expedidor a fazer a reclamação. Portanto, quando vocês são o destinatário e se não receberem a falsa encomenda, os CTTs estão-se nas tintas a borrifar e, portanto, sim, eu estou chateada e, sim, fiquei ainda mais chateada quando soube da situação, porque eu estranhei o livro não estar a chegar e, depois, tiveste a bela surpresa. Sendo um livro de Leslie Pierce, é um livro que eu mais tarde ou mais cedo, neste momento, já o tendo lido, irei querer o comprar, como é óbvio, mais baratinho, mas é daqueles que eu irei querer ter nas minhas tantas, porque eu tenho todos, excepto este, porque eu adoro o livro para Leslie Pierce, se vocês já sabem, será também um livro para o meu projeto ler Leslie, que tem vindo já há alguns anos e, portanto, estou chateada, estou. Neste livro, eu quando parto com um livro de Leslie Pierce, eu sei que vou encontrar personagens femininas fortes, personagens femininas que têm sempre uma história de vida dura e que têm que passar por muito. E este livro não é exceção. Neste livro encontramos a Amy, que tem, no início da história, cerca de 12 anos e ela acaba por ver o pai muitas vezes agredir a mãe e o irmão mais novo. Há um dia que ela se tenta impor e consegue expulsar o pai de casa. O pai deixou a mãe quase às portas da morte e ela toma ali uma decisão de não querer um homem na sua vida que faça passar o mesmo que o pai fez passar a mãe. Portanto, ela toma ali uma decisão firme. A história, entretanto, como é óbvio, vai fluindo e nós vamos conhecendo não só, então, este crescimento da Amy, que depois vai tornar Tara, mas também a história da mãe, a Amy e a história da avó, a Mabel. Nós vamos conhecendo aqui o passado, então, destas três mulheres, portanto, da Tara, mas depois, como eu disse, da mãe, a Amy e a avó, a Mabel. E estas histórias acabam por ter aqui algo em comum. Sempre aqui algo, umas histórias de amor que, de alguma forma, se tornaram aqui algo tásticas, algo violentas. E a Tara quer, sem dúvida, quebrar esta maldição familiar onde as mulheres acabam por, portanto, as mulheres do seu passado, as suas ancestrais, acabam por ter uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida e a Tara quer quebrar isso. A Tara quer ter sucesso na vida. A Tara quer a missiona de trabalhar, então, aqui no mundo, na moda e não quer, então, um homem, como eu disse, que há agrida. É uma história que vai ter aqui muitas, e à semelhança de outros livros da Leslie, porque é hábito, muitas cenas tristes, muitas cenas que me deixaram aqui com o coraçãozinho aportado. Houve aqui duas perdas no livro, que confesso que foram uma surpresa e não estava de toda à espera que a Leslie seguisse por esse caminho. E marcaram-me aqui o livro. Eu gostei muito, lá está, de ir acompanhando não só, então, este crescimento da Tara, esta menina magoada e que tenta, de alguma forma, tentar ter aqui um rumo melhor na sua vida, a forma como ela depois também tenta lutar pelo seu lugar no mundo da moda, mas também tenta lutar pelo seu amor. Acabamos por ter aqui a Tara a descobrir o amor, não só o seu primeiro amor, mas também depois todas as suas descobertas, o seu primeiro amante, a forma como ela tenta ver, se calhar ali, o amor mais emocional, o amor mais racional, qual é que será melhor para si, qual é que será a melhor escolha. E eu achei um livro de Leslie Pierce, à semelhança de tantos outros, muito bem construído em termos aqui de personagens. São personagens aqui muito profundas, com os seus problemas, não só a Tara, como é óbvio, não só estas mulheres, a Maybelline e a Amy, mas depois também as personagens masculinas, acabam por ter aqui algo mais, nós queremos descobrir mais e, portanto, eu fiz uma excelente leitura, como tenho feito em praticamente todos os livros da Leslie, praticamente todos me enchem aqui as medidas. Eu sei à partida, óbvio, o que esperar num livro de Leslie Pierce, como eu disse, histórias de vida muito complicadas, mulheres muito fortes e este foi mais uma bela surpresa e, principalmente, então, porque temos aqui não só a vida da Tara, mas a autora aprofundar, dar-nos aqui um bocadinho de saga familiar, não é uma saga familiar totalmente aprofundada, porque nós não sabemos tudo sobre a Maybelline, nós não sabemos tudo sobre a Amy, mas a autora deu-nos um pouco mais sobre essas personagens, o que acabou por trazer mais profundidade ao livro, mais emoção ao livro e eu adorei. Vou dar 5 estrelas. A Leslie é uma das minhas autoras favoritas aqui dentro do romance, não só o romance, aqui um bocadinho mais histórico, e estou-me a lembrar, por exemplo, do livro do Nunca Me Esqueças com uma personagem, uma espécie de biografia de uma personagem ferídica, Mary Broad, se não estou em erro, uma jovem que foi condenada na altura a sair da Inglaterra porque a escolha era, ou a forca, ou então, rumar à Austrália para ser, como é que se diz, formar então aqui uma colónia e temos, foi o primeiro livro da autora aí que me apaixonou completamente. E depois, outros também aqui mais relacionados, a Trilusia de Bell, onde temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outros aqui mais sobre a fundação dos Estados Unidos, aquela corrida ao ouro, a mão do dia do amor, ou como é que ele se chama, o cego coração, não olhos para trás. E depois outros aqui um bocadinho já mais também, mais contemporâneos, já depois, após então a Segunda Guerra Mundial, mas que me conquistam sempre, e são sempre grandes leituras mesmo, e portanto, por isso é que a Leslie é uma das minhas autoras favoritas, tem esta característica de ter as personagens muito, muito fortes, e são sempre livros com histórias muito, muito duras, por exemplo, com o VMI, que aborda também ali a forma como crianças foram levadas para a Austrália e tratadas em afrenados, com relatos absolutamente impressionantes, e portanto, poderes falar quase todos, eu estou a olhar para ali, porque eles estão ali. Eu espero que vos tenha, de alguma forma, deixado curiosos, não só com este livro, mas com todos os outros livros de Leslie Pierce. Eu adoro mesmo, e portanto, espero mesmo que vos tenha gostado aqui a curiosidade. Digam-me se já leram este livro, se estão curiosos, ou se leram algum outro, e se também adoraram, e se adoraram qual foi. Um grande, grande beijinho, e até ao próximo vídeo.